É o dono do campinho, ele está por dentro de todas. E o cacuca do cara. Fumacinha. O paneguinho na estrada, luta pra lá e pra cá. Finge que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, luta pra lá e pra cá. Finge que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar, começando a andar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Finge que coisa mais linda, o paneguinho na estrada, o paneguinho começando a andar. Se eu vim de tanta desgraça, muito eu te posso ensinar, mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquizira posso te gerar, valentia posso se emprestar, liberdade só posso esperar. O paneguinho na estrada, luta pra lá e pra cá. Finge que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, luta pra lá e pra cá. Finge que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar, começando a andar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho me abraça, cresce me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, muito eu te posso ensinar, mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquizira posso te dar, valentia posso se emprestar, liberdade só posso esperar. Capoeira posso ensinar, ziquizira posso te dar, valentia 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 O que é isso?